Sempre verificar as datas do mês Se eu sei que junho é o mês de festa junina É o mês de São João Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um modelo de bolo de São João E já vou começar a postar em maio Pra que as pessoas vejam e me encomendem Me encomendem o mês de aniversário Me encomendem um aniversário, fazer um charraiá Fazer alguma coisa relacionada a isso Mas vocês tem que começar A divulgar isso antes Já tem que começar de agora De definir tudo o que você quer fazer De treinar, de pensar, de fazer De executar e tá aí colocando Porque vocês também podem fazer Nessas datas é muito bom Vocês podem deixar kits prontinhos Por exemplo, coloca dois pães de mel Pode mudar o formato da forma Faz dois pães de mel, faz um alfajor Coloca um cupcake, faz um kitzinho bonitinho E coloca aí pra divulgar Porque nesse tipo de dia Não vai sair só uma encomenda Vai sair mais de uma, gente Coloquem as metas de vocês Porque, gente, sem meta a gente não vai pra cana nenhum Não vai ficar fazendo um bolinho, entregando um bolinho Sem ter meta nenhuma Gente, não tá saindo do canto